Olá, fera! Nessa questão nós temos esse ciclo termodinâmico aqui girando no sentido horário, então o trabalho vai ser positivo, ok? E a gente vai ter que tirar a área aqui interna, o trabalho de um ciclo é calculado a partir da sua área interna. Cuidado porque a pressão está no sistema internacional, que é newton por metro quadrado, pascal, mas o volume não está, a gente vai ter que passar isso aqui para metro cúbico, ok? Não podemos deixar em centímetro cúbico. Como é que a gente faz isso? Eu gosto muito dessa técnica aqui, dá uma olhada. Um centímetro cúbico, que é esse valor de cá, é a mesma coisa que um centímetro ao cubo, confere. Um centímetro, vou deixar o cubo aqui, um centímetro corresponde a 10 a menos 2 metros, 0,01 metro. Então, quando a gente elevar aqui, vai ficar 10 a menos 6 metros cúbicos. Então, um centímetro cúbico é 10 a menos 6 metros cúbicos. Então, esse número aqui, 1, na verdade, é 1 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. E esse número aqui, 3, na verdade, é 3, 10 a menos 6 metros cúbicos, beleza? O fator que a gente multiplica de centímetro cúbico para metro cúbico, acabamos de descobrir, é o 10 a menos 6. Então, passamos já aqui para o sistema internacional. A gente sabe que o trabalho é mais ou menos a área do gráfico pressão volume, que é o que nós temos, pressão volume. Basta que a gente tire ali dentro. Então, vamos lá, a área desse retângulo aqui. O trabalho de um ciclo, repare que isso aqui é um ciclo apenas. Depois, a gente vai usar a informação que ele executa 100 ciclos em um segundo. Então, o único ciclo aqui, o trabalho vai dar a base. De 1 para 3, nós temos 2, 10 a menos 6, beleza? Daqui para cá, essa base dá 2, 10 a menos 6, vezes a altura. A altura é de 1 até 2. De 1 até 2, a altura é 1, só que tem aquele 10 a 5 ali ainda, beleza? Muito cuidado com esses detalhes. Base vezes a altura. Então, aqui vai dar 2, 10 a menos 1, que é igual a 0,2 joules. Acabamos de encontrar o trabalho de um ciclo. Logo, o trabalho de 100 ciclos vai ser 100 vezes o trabalho de um ciclo, que é 0,2. Logo, o trabalho dos 100 ciclos vai dar 20 joules, beleza? E o tempo para executar esses 100 ciclos é de 1 segundo. Ele diz aí, em 1 segundo, executa 100 ciclos. Tendo o trabalho e o tempo correspondente à mesma quantidade de ciclos, a gente pode calcular a potência. A potência é o módulo do trabalho, 20 joules, dividido pelo tempo para executar aquele trabalho, 1 segundo. Joule por segundo é watt, logo a potência vai dar 20 watts. Um forte abraço e até a próxima!